Você conhece os 10 pontos doutrinários fundamentais da nossa fé? É o que vamos estudar nesta série. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha e seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta nova série, nós vamos estudar os 10 pontos fundamentais da nossa fé, da ortodoxia cristã. Neste vídeo, eu vou apresentar para você os 10 pontos doutrinários que nós vamos estudar um em cada aula. Primeiro deles, as escrituras sagradas composta do Antigo e Novo Testamento são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também autoridade final e suprema de fé e conduta. E como eu disse na próxima aula, nós vamos provar biblicamente este primeiro ponto. Vamos para o segundo? Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos também provar nas escrituras a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos para o terceiro ponto. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem e o único mediador entre Deus e o homem. Somente Ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Olha que ponto importante. Lembrando novamente que tudo isso nós vamos provar nas escrituras. Quarto ponto. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Quinto ponto. Fala da graça. Nós verificaremos tudo isto. Nós vamos provar tudo nas escrituras. Sexto. A salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da salvação da sua morte. Sétimo. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Oitavo. A punição eterna, incluindo separação e perda de comunhão com Deus, é o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos. Nono. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus por meio da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. E décimo e último ponto, a tarefa da igreja é ensinar todas as nações, fazendo que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto, então, o meio para a redenção da sociedade. Como eu disse, nós teremos mais dez aulas e cada aula nós vamos aprender, provar na Bíblia, cada ponto desta nossa confissão de fé. Todos os evangélicos, independente de ser igreja histórica, pentecostal, neopentecostal, necessariamente precisam ter estes dez pontos fundamentais da fé cristã. E mais do que isso, é muito importante que cada crente, que cada cristão, saiba provar na Bíblia estes dez pontos essenciais da nossa fé, do cristianismo ortodoxo. Não vai perder a próxima aula. Divulgue para os seus amigos, nós teremos uma aula por semana só tratando destes dez tópicos. E todo o material que eu apresentar, eu vou deixar disponível no nosso site, no www.icp.com.br. Inclusive, esta confissão de fé já está lá. Se você quiser baixar este material, com certeza será muito importante para o seu aprendizado. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau, tchau.